Parum. Ele conheceu, não. Ameaça meu irmão. O ministro não vai ameaçar meu irmão. Não vai, rapaz. Vamos, ameaça. Vamos. Então vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora, rapaz. Vamos lá pra fora. Não, não chama não. Vem cá. Rapaz, não havia visto o mal. Tava aberto aqui, ó. A porta tá aberta. Tô aqui de fora esperando. Vira o homem. Vira o homem. Vão pra ali. Vão pra ali. Fala da minha família sem vergonha. Fala da minha família, vagabundo. Fala. Precisa. Se não precisar, você não tava indecente. Vagabundo. Tão no ar mesmo, vagabundo. Por mim, não. Por mim, não que eu respondo pelos meus. Você vai responder pelos seus. Certo? Jumbo Grosso, o jornalismo coragem. Jumbo Grosso, o jornalismo coragem. Jumbo Grosso, o jornalismo coragem. A CIDADE NO BRASIL